Olá, tudo bem? Eu sou a Emília e eu vim aqui hoje contar uma história muito especial para vocês, só que o meu amigo Visconde está um pouco atrasado, ele não chegou para o vídeo ainda. Visconde? Visconde? Ah, Visconde, você está aqui. Nós já estamos na TV. Dá oi para o pessoal. A história de hoje se chama A Gotinha, mas antes de nós começarmos, nós vamos cantar aquela nossa música para iniciar a história. Vamos lá? Junta a mãozinha, afasta os dedinhos. Uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Muito bem. A Gotinha foi escrita pela Verlaine Terres e a Cleide Aragon. Vamos lá, Visconde? O dia estava nublado. A família do Sr. Gota fora chamada para ajudar o Sr. Temporal e a Sra. Tempestade. Quando chegaram à Casa Nuvem do Sr. Temporal, uma forte tempestade caiu sobre a terra. O Sr. e a Sra. Gota seguravam firmemente a mão da Gotinha para que ela não se soltasse. Porém, um vento forte levou a Gotinha para bem longe dos seus pais. Gotinha ficou assustada com aquele ventaval e com todas aquelas gotas que ela nunca tinha visto. Enquanto caía a Gotinha, viu os teres esquisitos que ela não conhecia. Um vento mais forte fez-a cair em cima de uma casa. Ela acabou rolando sobre o telhado. Do telhado caiu em algo cheio de galhos que quase a partiram no meio. Ao seu lado, alguns bichinhos que ela já viram algumas vezes da sua casa nuvem. Tentavam se esconder da chuva. Gotinha continuou caindo e acabou caindo dentro de um buraco mal cheiroso e escuro. Naquele buraco havia muitos bichos esquisitos e a água era suja e fedida. Ai, que nojo! Gotinha foi empurrada para fora daquele buraco. Saiu no lugar que ela achava ser um rio. Os pais já haviam lhe contado sobre os rios, mares e oceanos que existiam na terra. Lá encontrou os animais que os pais lhe disseram que habitavam estes lugares. Peixes, tubarões, baleias, golfinhos. Muitos destes animais se debatiam enrolados em sacos plásticos. E ela não podia fazer nada para ajudar. Por pouco não foi engolida por um bicho enorme. Ela tinha certeza que era um tubarão! Ai, que medo do tubarão! A força que o tubarão fez para alcançá-la levou-a para um lugar muito bonito. O lugar estava cheio daqueles seres humanos que usavam roupas de banho. Ao chegar mais próximo da terra, Gotinha começou a sentir medo. Aquele sol estava deixando-a estranha. Gotinha sentia como se estivesse sumindo aos pouquinhos, ao mesmo tempo em que ela era sugada para o alto. Gotinha deve ter desmaiado. Como uma nuvem de fumaça, ela subiu para os ares. Quando se deu conta, Gotinha estava em casa novamente. Seus pais a esperavam ansiosos. Gotinha agora vai contar aos seus pais tudo o que viu enquanto esteve sozinha. E essa história saiu por uma porta e entrou por outra. Quem quiser, que conte outra! E agora um recado muito importante. Quanto mais cedo nos afastarmos, mais cedo nos abraçaremos. Faça a sua parte! Tchau! Tchau!